Olá, eu me chamo Lucas, sou estudante do quarto ano de Ciência da Computação, e hoje vou apresentar o trabalho sobre as primeiras experiências com a programação de estrutura de dados persistentes. Meu orientador é o professor Alexandre Baldassim, e esse trabalho tem o apoio da FAPESP. Nessa apresentação, iremos ver os principais objetivos do estudo, explicar o que é a memória persistente, e hoje, veremos a biblioteca PMBK desenvolvida pela Intel, como acessar a memória persistente junto das estruturas que usamos no estudo, e por fim, uma comparação com as memórias convencionais. Os nossos objetivos são estudar a biblioteca PMBK e comparar a programação de uma estrutura de dados persistentes com uma volátil. Para isso, desenvolvemos uma estrutura de dados do tipo lista ligada à memória persistente, a qual usaremos para comparar a velocidade de escrita e leitura da memória persistente com a memória RAM e o SSD. Bem, o que é a memória persistente? A memória persistente é uma tecnologia nova em armazenamento. Ela visa obter latência baixa e taxa de transferência perto da memória RAM, junto da possibilidade do endereçamento byte a byte, porém com a capacidade de guardar os dados mesmo após o seu desligamento, igual aos HDs e SSDs. A Intel lançou a memória persistente dela, a Intel Optane, lançada em abril de 2019. Ela possui maior capacidade que memórias RAM e velocidade superior aos dispositivos baseados em blocos, como os HDs e SSDs, e alcançando uma latência de leitura próxima à RAM, porém, a escrita é três vezes mais lenta. Utilizamos ela nos nossos testes. Na memória persistente, existem alguns problemas, por conta de manter os dados após o desligamento, como é o caso da inconsistência da memória. Para entendermos esse problema, devemos pensar o que aconteceria se desligássemos a máquina enquanto ela adiciona um elemento e uma lista ligada. Para esse exemplo, eu coloquei uma lista ligada com os valores 1, 2, 7 e 8, e onde queremos inserir o número 5. Para isso, alocamos o elemento 5, apontamos o elemento 2 para ele, e ele aponta para o 7. Dessa forma, o erro pode acontecer de duas maneiras. Podemos não atribuir o próximo da lista, e assim perder todos os elementos posteriores, como é mostrado nessa imagem, perdemos os valores 7 e 8, ou pode ocorrer dessa forma, onde ninguém aponta para ele, mas ele continua ocupando espaço na memória. Esse problema é conhecido como vazamento de memória, onde colocamos o elemento na memória, porém não inserimos ele na lista. Dessa forma, temos um elemento inacessível na memória. Então, os dois problemas que poderiam acontecer seriam ou perder parte da lista, ou ocupar a memória com um elemento que não conseguimos acessar. Então, como resolvemos isso? Para evitar esses problemas, devemos realizar operações atômicas, ou seja, operações que só se concretizam quando todas as mudanças tenham sido feitas na memória. Caso contrário, a memória retorna ao estado antes de começar a mudança. Para isso, a maioria dos estudos sugere utilizar as transações. Existem bibliotecas que visam solucionar esse problema. Dentre essas bibliotecas, existem a Atlas, criada pela HP, porém não é mais atualizada faz algum tempo. Existem também a PMDK, criada pela Intel. É a biblioteca mais conhecida para PM. Utilizamos ela no nosso trabalho, para permitir as aplicações acessarem a memória persistente. A PMDK é construída em C, e possui módulos de acordo com a abstração. Para o nosso trabalho, iremos utilizar a LibP-Mem Objeto. A LibP-Mem Objeto, fornece suporte para trabalhar com o pool de memória persistente, suporte à alocação da memória, e atualização dos dados persistentes. Nessa imagem, é possível ver os níveis do PMDK, com a sua respectiva abstração. A primeira camada, abstraída na figura com o sistema de arquivos, é fornecida pelo sistema operacional, OSO, e é conhecida por DAX. O DAX basicamente garante que o acesso ao PM possa ser feito diretamente na granularidade de bytes. A segunda camada, a LibP-Mem, fornece abstrações para as primitivas disponibilizadas pelo sistema operacional e hardware, como por exemplo, instruções de carga flush de cache. A terceira camada, é a LibP-Mem Objeto, que já comentamos no slide anterior. As camadas 4 e 5, não fazem parte estritamente da PMDK, embora muitas vezes sejam apresentadas de forma conjunta, porque são úteis no desenvolvimento de certas aplicações. E a sexta camada, é a aplicação desenvolvida a partir de uma ou mais camadas fornecidas pelo PMDK. Na implementação da PMDK, na memória persistente, temos algumas mudanças em relação à programação normal. Entre elas, temos que usar um pool de memória, os ponteiros devem ser persistentes, e como falado anteriormente, devemos utilizar transações. As transações são usadas para alterar de forma consistente os dados persistentes. O pool da memória citado, é uma abstração utilizada na biblioteca LibP-Mem Objeto. É um espaço alocado na memória, com o tamanho e as estruturas definidas antes de começar as transações. Para acessar os objetos nessa pool, é necessário utilizar o objeto raiz. O objeto raiz, é utilizado para armazenar os ponteiros que acessam os objetos persistentes. Os ponteiros também são persistentes. O objeto raiz é parecido com a cabeça de uma lista encadeada, onde ele aponta para a fila, que no caso são os objetos. Nesse slide, é demonstrado as estruturas utilizadas no nosso trabalho. CITOID ou TOID são macros que servem para dizer que o ponteiro está apontando para algo persistente. Esses ponteiros são de 128 bits e é necessário utilizar essas macros para conseguir acessá-los. Aqui mostramos o código para inserir um elemento na primeira posição da lista. Na primeira linha, abrimos a pool já criada, em seguida recuperamos o objeto raiz, e a partir daí, abrimos uma transação com a macro TX-PEGIN, na linha 14. É necessário especificar o pool na qual as operações de transação serão efetuadas. A maioria das operações utilizam macros. Para alterar conteúdos persistentes, geralmente usamos a macro PRW, que vemos na linha 17 e 18. Para acessar apenas para leitura, usamos a macro DRO, como na linha 18 também. Outro exemplo, como para alocar, usamos o TX-ALOC, parecido com o ALOC da linguagem C. Fazemos um TX-ADGE para salvar o estado da raiz antes de ser alterado, ou seja, é realizado um snapshot. Esse snapshot é salvo no UNDO-LOG, e assim a aplicação pode alterar o objeto sem perigo de falhas, pois se ocorrer algo, o estado é retornado ao ponto que salvamos. Então após isso tudo, alteramos a raiz e fechamos a transação com o TX-END. Para rodar os testes, utilizamos um benchmark conhecido, fornecido junto da biblioteca TINSTM. Ele realiza operações nas estruturas de dados. Desse modo, apenas adaptamos o código para realizar as operações na memória persistente. Durante 10 segundos, ele insere, busca e remove elementos dessa lista. Usamos a taxa de update em 50% e conjuntos de 128 a 8192 elementos. A máquina para testes conta com o Intel Xeon Gold 5317, com 128 GB de memória RAM e 512 GB de memória persistente Intel Optane. E aqui estão os resultados. Os experimentos foram executados 10 vezes. O eixo X do gráfico representa os tamanhos dos conjuntos, enquanto o eixo Y representa a quantidade de operações realizadas. A RAM é representada pelas barras vermelhas, a PM pelas barras azuis e o SSD pelas barras verdes. A PM, em média, é 4 vezes mais lenta que a RAM, enquanto ela consegue ser 188 vezes mais rápida que o SSD. As principais dificuldades encontradas foram desde usar um pool de memória, trabalhar com ponteiros persistentes que necessitam uso de macros e também as transações presentes na biblioteca. Agora, as conclusões. A memória persistente apresentou uma série de vantagens em relação aos dispositivos de armazenamento secundário, como o HD e o SSD. Entre elas, a principal é a alta velocidade de acesso, permitindo a conexão direta ao barramento do processador. Foi possível perceber o uso da biblioteca PMDK para a programação e estrutura de dados persistentes. Resultados iniciais indicam que a PM consegue um valor muito próximo ao da memória RAM. Notou-se que a PM alia-se às principais características da memória RAM e do SSD, a velocidade e a persistência de dados. Nossos trabalhos futuros visamos implementar na PM estruturas de dados persistentes diferentes, como a HashSet, onde a diferença de latência das memórias tende a ficar mais visível nos gráficos, comprando também com o SSD e a RAM. As referências estão disponíveis neste slide. Obrigado por assistir, agradecemos o apoio da FAPESP e todos os códigos utilizados estão disponíveis no meu BitClub. e até para o nossoardeio. いただiremos e o